Agora, ao vivo, lá para o centro de Três Lagoas, na área comercial, onde está o repórter Alfredo Neto, que traz aí informações e como está a movimentação por aí, meu amigo. Tô vendo que já tá calor daquela temperatura, hein, Alfredo? Bom dia! E aí a programação para o horário de hoje e no final de semana? É, Israel, o calor tá intenso e o pessoal não arredou o pé, não. O pessoal não tem calor que impeça de vir na área central prestigiar as promoções natalinas e, é claro, movimentação intensa para o pessoal aí que vai fazer as compras já de Natal antecipadas, aproveitando a sexta-feira, é claro, que o horário vai ficar estendido. Eu vou dar uma saídinha aqui da frente só para o pessoal acompanhar como tá a movimentação e já passar para quem está nos acompanhando aí o horário de atendimento do comércio para essa reta final aí de Natal. O horário de atendimento nesta sexta-feira é até às 22 horas, aonde o comércio estará aberto até às 22 horas para o pessoal poder fazer as suas compras e amanhã, sabadão, até às 17 horas, domingo até às 14, lembrando que no domingo algumas empresas poderão não abrir de acordo aí com a negociação entre patrão e funcionários. Mas, é claro, aqueles que irão abrir as portas estarão até às 14 horas. E, é claro, Israel, aqui na área central, o pessoal não está desanimando por conta do calor. Aí que o pessoal veio mesmo, está aproveitando para comprar, pegar o sorvetinho, o picolé e passar de loja em loja, aproveitar o ar-condicionado do comércio que está a todo vapor aí com a expectativa de bons negócios, Israel. E aí E aí